Tinha as mãos amarradas ou algemadas, mas ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se um pouco, conseguiam ver alguma coisa. Por debaixo, e embora falar fosse proibido, eles conversavam com as mãos. Pini Ungerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que ele aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham mala letra, mas outros eram uns artistas de la caligrafia. As ditaduras militares queriam que cada um fosse apenas um, que cada um fosse nenhum. Nas cadeias, nos quartéis, no país inteiro. Na verdade, no continente inteiro. Comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em solitários calabouços do tamanho de um caixão, sem conseguir ouvir outras vozes, que não o barulho das grades ou o passo das botas. Fernandes Ruidobro e Maurício Rosenkopf, condenados a esta solidão, conseguiram se salvar porque conversavam através de batidinhas das paredes. Dessa forma, compartilhavam sonhos e memórias, discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas, belezas e dúvidas e culpas e perguntas dessas que não têm resposta. Porque quando é verdadeiro, quando vem da necessidade de dizer a voz humana, não tem quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelos olhos ou pelos poros, por onde for. Porque todos nós, todos, temos algo a dizer uns aos outros. Alguma coisinha, uma palavra que mereça ser celebrada ou perdoada pelos demais. A ver a alegria, a enredarse com a tua voz, a medir-se em tus mãos e a apoiar-se em tua sudor. Por alado, unas muecas pintadas, sobre um frágil cartão de silencio, e em aliento de murgas saldrá. A redoblar, 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 a redoblar. A redoblar, 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 a redoblar. Obrigado.